A Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo Eu sou Moisés, sou músico há algum tempo, trabalho bastante com a música cristã ou a música gospel, como ela é mais conhecida Toco saxofones e também flauta transversal e trabalho com dois projetos hoje Um chama-se Marcados por Deus e outro chama-se Aljava Eu toco desde os 14 anos de idade e estudo desde então E sou completamente apaixonado pelos instrumentos que eu toco E eu tenho convicção absoluta de que você também já gosta muito ou vai aprender a gostar muito Especialmente o do saxofone, que é um instrumento muito interessante É bem provável que ele seja o instrumento mais novo, o instrumento de sopro mais novo que foi inventado Ele foi inventado em torno de 1800, foi inventado por um cara chamado Adolf Sax E é por isso que ele se chama saxofone, por conta do nome do seu inventor E é um instrumento que no comecinho ele foi um pouco deixado de lado, principalmente por conta da música erudita e tal Mas assim que ele chegou nos Estados Unidos e se encontrou com o jazz, a coisa ficou maluca Todo mundo queria tocar, a sonoridade dele ficou muito legal com o jazz E a partir de então ele se tornou talvez o instrumento de sopro mais popular que nós conhecemos Em qualquer lugar do mundo que você vá, alguém toca saxofone, é muito legal isso É um instrumento bastante interessante, tem uma sonoridade muito rica, muito versátil Algumas pessoas acreditam que é o instrumento que tem o timbre, a cor do seu som mais parecido com a voz do ser humano Por isso que ele é um instrumento muito expressivo Uma das maiores dificuldades de se tocar o saxofone não é nem a parte técnica, a parte mecânica Que ele é um instrumento que foi projetado justamente para ser bem simples Mas a questão da expressão, os timbres, a sonoridade Escolher as cores, o som que ele pode te dar É justamente aí que mora a dificuldade E aí que muita gente acaba desistindo por não conseguir tirar um som legal do saxofone É um instrumento muito tranquilo de se tocar Eu tenho convicção absoluta de que seguindo os conselhos que eu vou te dar hoje Você vai conseguir tocar com bastante liberdade, muita facilidade Ok?